Vamos falar com os taurinos agora? A carta de touro é a carta da força. E é uma semana que determina muito que você, taurino e taurino, vão se cobrar demais, vão questionar demais o dia a dia que vocês estão vivendo. E aí, naturalmente, isso vai se tornar bem complicado. Então, a dica é, sem cobrança, sem tensão, coloque-se no seu melhor, porque isso vai trazer um bom resultado a você. Uma coisa, cobrar também ao outro nunca te leva ao crescimento, o que vale você direcionar aquilo que você quer. Então, quando você quer falar pra uma pessoa aquilo que tá acontecendo, não cobre ela. Fala assim, ó, eu tô sentindo isso. Ela vai conseguir entender o que ela deve fazer de melhor pra você, tá bom? Boa semana! Boa semana!